RISE WARRIORS Taca o negócio nos trouxos Ó Quer um jogo sanguinosoio? É esse aqui Sanguinolento Olífero Ó, ele na merda Ó Cada vez mais bolado Ai, caralho Quase que eu tomo da cobrinha Vambora Jogo do cão bonito Ai Caralho Pelo menos eu não perdi minha flechinha de fogo Ah, eu subi, tá? Por que pra isso aqui não? Pony 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 Ai Quer um jogo difícil é esse aqui Puta que pariu, jogo ruim Ai, tomei Pô, pior que eu pegava mais um e eu pegava o nível da faca de fogo Puta que pariu Ai, caralho Cada armadura que eu pego eu vou ficando um pouco mais forte Não sei se deu pra notar isso aí Pony 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 Utilizando malvê Pony Pony Ah, não sei brincar pra afastar mais, não. Nossa, quase fedando com o mesmo cara que eu não. Não. O pulo é bem difícil de controlar, cara. Ah, a espada de fogo. Bate bem mais rápido com a espada, cara. Tony. O bicho foi voando em mim agora, mas eu tô pouco. Eu tô atacado por um vegetal. Puta que pariu! Ah, vou sair na brabeza. Vamos ficar desenrolando. Puxa, esquivei ali, hein. Puxa. Ah, toma aí. Thunderous applause. Caralho, vem uma mosca do além importunar aqui. Ah. Puta que pariu. Vai ser burro assim na cadeia. É um joguinho chato de difícil. Olha. Tô cansado de saber o que que tinha ali. Nossa, eu não tô ligado o que que eu chegar no primeiro chefe desse jogo. Caralho. Agora não te expliquei nada. Mais uma espada. Puta pula, né? Piorar a minha vida. Caralho. Tô tão fraco, nem o bagulho do fogo eu tô atacando. Ah, não, cara! Pariu. 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 Pariu de lado. Pariu. 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 Eu só tomo essa porra de corta de novo. Ele é mais bom e é o fogo. Isso aí, muito bom, muito bom! Ahn! Detalhe, o jogo é tão fácil que eu não consigo passar a primeira fase, né? Não foi o cão que fez esse jogo, não. Com certeza não foi. Olha eu, cara! Olha eu, cara! Porra! Caceta! Cada bicho é um chefe desse jogo. Puta merda! Ele não tem checkpoint não. Morreu lá pra começão. Beleza! Segunda tela. E aí Puta que pariu! Fui roubado não, hein? Jamais! Beleza! Cara, deixa eu te falar que eu nunca passei do primeiro chefe desse jogo. Caralho! Primeiro bate no escudo, segundo bate na minha mente! Peguei! 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 Uau! Vá! 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 Vamos ver se bate. Vou pegar no escudo. Vai se fuder. Capeta. Agora eu passo. Agora eu vou zerar. Olha sim, cautela. Já vi legal. Jogar aí sempre. Beleza, beleza. Fatiou, passou. O cão foi quem botou pra nós jogar. Agora defendeu tudo. Vai entender. Ah, moleque. Agora eu fui de bandida, hein? Ah, óbvio que isso ia acontecer. Quem tá jogando? É o Yves. Não vou inventar, não, né? Seguro morrer de velho. Valeu. Já que fudeu. Agora que vai chegar no chefe. É impossível de matar ele sem... Tá com todo mundo. Não para, moleque. Não para, moleque. Não para, moleque. Não para, moleque. Aham Olha eu tentando matar Beleza? Beleza? Será que eu acho que isso não vai dar certo? Ah... já deu Nunca fiz isso Tudo tem sua primeira vez Fodeu A mulher é que... Onei agora Peguei o escudo do caperoto Meu Deus, achei que eu tinha tomado Pensei que ele ia descer ali na cordilha Me foder Nossa Levantei ali no lag dele Fodeu Cheguei no chefe Galera, nunca passei nesse chefe Serviu o sufoco que eu passei pra chegar nele, né? Par com 10 Nice Fodeu 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 não puta que caceta vou na capeta voador de lado cara a última vez que eu tenho se não for agora foda-se me irritando já coração tá batendo mais forte eu vi o cara jogando esse jogo e eu falei ah esse jogo é fácil o cara fez um speedrun lá em 5 minutos ele já tá na terceira fase caralho o jogo é do cão é tinha que ser isso muito bom muito bom caralho tô irritado já pô cara não vou jogar mais essa porra não que eu tô ficando puto meia hora que eu tô jogando isso aí no estilo chefe e foda-se quero ver você jogando essa parada aqui então bom se vocês curtiram o vídeo aí é não esquece da aquele like tá se inscrever no canal dá uma olhada no canal dos antispiratos também sempre bom sempre tem uma coisa legal lá pra vocês e ai caceta enfim twitter facebook instagram beleza bom eu vou ficando por aqui é